Estou com medo, pai. Estou com medo de quê? Olha a vista aqui de cima. Vou dar um 360 grau aqui. O que é, pai? Vou dar um 360 grau devagar aqui. Pai, o que você falou? Estou filmando, filho. O visto. Você falou do visto? A vista, filho. Dá para ver longe, olhar longe. A vista do local. Olha lá. Caiu o shopping, olha lá no fundo. Shopping? Olha lá no fundo. É, no mercado. Aqui é o Bonanza. Olha o sal. O sal está indo embora já. Isso daí é 5h24 da tarde. Vai, vai ter um monte de gente na torre. Ah, é? Tem um monte de gente. Aqui no Parque de Nabe. Amém. Aqui no Parque de Nabe. É. Um. Uh.